Queridos, mais um videozinho de COD, ó, tá irado, tá? Vai até o fim, vocês vão curtir. A gente tá fazendo vários testes, ainda é engraçado, né, mano? Como o COD, mesmo com tanto tempo do lançamento, ele continua tendo coisas pra testar, né? Mas vocês vão ver essa parte da mana, vocês vão gostar, eu tenho certeza que vocês vão gostar. O dia tava bom. Manos, é isso, espero que gostem. Se você quiser ver esses vídeos ao vivo, não esquece que tem no Facebook e também sai conteúdo exclusivo aqui pra vocês. O YouTube recebe só o creme de la creme, né? A nata aqui do conteúdo. Espero que vocês gostem, não esquece de deixar o seu like, é nóis, um beijo, tamo junto e tchau! Porra... Não, ele fazia, ele fazia o creme, porque não era bom não, já virava uma pasta, não dá pra saber o que era batata. Ah, mas tem vários lugares que faz isso com as batatas, né? Tipo, eles colocam tanta coisa na batata que fica tipo um cremão, né? Eu não gosto disso também, não. Não, ela durou um tempo, ela durou um tempão. A gente tem ela ainda assim, só que agora a gente vai usá-la como uma fedeira normal, tá ligado? De antiaderente, ela tem só um nome agora. A bronzezinha, a bronzezinha, a bronzezinha, tá ligado? Isso, a bronzezinha durou três meses. Agora a Flavor Stone, o bagulho é... Você tá maluco, aquela frigideira minha, aquele bagulho não existe não, tio. É, eu tenho aqui, eu tenho aqui. Mano, essa, essa, você tá maluco. Mano, a minha Flavor, uma das Flavor Stone tá toda arriscada, tá ligado? De usar talhar nela, e ainda não gruda, mano. Não, não gruda, não gruda. É feito de adamante, ó. Tem cara ali, ó. Já faz um mistidão com tudo de batata, bota tudo... Ah, não, dá pra colocar um copo plástico, não, que não gruda, mano. Nossa, tá ali na... Tem um copinho frito? Sem shield, esse? Tô secado, pelo jeito aqui. Sem shield, mano, eu troco na garagemzinha. Na primeira ou na segunda? Sem shield. Dropei a shot, eu cheguei pra tu, Lips. Tem placa, Lips? Tá ali, ó. Tem duas. Vou jogar uma aqui. Derrubei o de cima do prédio. Falta um, guys. Eu rodei tudo sem querer. Hum, dá ponte, dá ponte, dá ponte. Tomei. Levanta, Lips. Calma aí, que eu tenho nove balas. Tô entrando, tô entrando, calma. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Apareceu? Pegou fogo. Ah, eu tava sem bala nenhuma dele. Squad eliminado. Eu tava sem bala nenhuma. É um furinho latado, mano. Muito bem. Vou ter que entrar aí mesmo pra usar vocês. Porra, você tem que me dar uma arminha que presta, velho. Não, a gente não pegou, nesse tempo todo ali, a gente não pegou uma arma que presta. É que a gente matou... Ixi, tá desertivo. Eu não tinha jogado ainda não, hein, mano. Aqui em baú. Nossa, vai te ultar. O diabo tá bem mobilizando, aguardando. Não, não te ultou, não te ultou. Ô, Dries, dá pra comprar a caixa. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem no seu loot, vem no seu loot. Vem no seu loot, pega lá... Ah, não tem nada, tem nada. Vem aqui, vem aqui, vem aqui logo. É, aqui mesmo. Vem no dinheiro. Não tem nada. Será que não compensa aí? Nem compensa. Vou deixar uma placa aqui pra tu já. Lips, você vai ter que sobreviver, hein, Lips. Não existe nem opção de não sobreviver, só pra avisar. Nossa! E olha, caixa de munição do lado aqui, hein. Sobrevivi aqui, batido. Quase que eu morri. Boa, boa, Felipe. Caralho, nunca tinha visto isso aí, não, mané. Inédito. Nossa Senhora Brasileira. Pô, Lips, fez somente o necessário, mas tá bom. Meu Deus do céu, velho. O cara falando mal de mim aí, mané. Não tô falando mal de ninguém. Não, tem munição ali. Não, tem munição ali. Eu deixei uma caixa de munição do lado da caixa de arma, Lips. De nada. Não é, Lips. Ó porra, mano. Eu tive que fazer tudo pra tu aí, mano. Tá foda mesmo, tá foda mesmo, mano. Ih, tem vant nas nossas cabeçolas. Vou comprar umas plaquetas aqui pra necessitar. É, drop umas placas aí no chão. Se der, eu vou comprar banho pra nós. Duas aqui. É, drop o dinheiro ali, se eu consigo comprar a placa também. Ah, mas aqui nem preciso doido. Deixa quieto, deixa quieto, deixa quieto, deixa quieto. O objetivo é eliminar o alvo da caçada. Não precisa não, precisa não, já deu. Ó, tem dois squads nos hangares e o dois nos aeroportos. Alvo avistado. Eu tô em cima do aeroporto. Vamos por cima, vamos por cima do aeroporto. Vamos por cima, vamos por cima do aeroporto. Tem no estacionamento ali, tá? Tem no celular agora, né? E aqui é o mamar pro cara, hein, mano. Dá um... Não tem mais dinheiro, né? Um... Meu Deus, que desculpa. Bunch quatro e cinco contínuos. Agora que eu... Agora que eu... Meu Deus. Peguei um one de cinco mil e três mil de gramas. Ah, os caras tão lá barro, mano. Alvo da caçada derrubado. Muito bem. Mataram o menino. Pocadinho. Eles tão lá no... Ai, que merda. Solo mesmo? Nesse primeirinho andar, não? Esse primeinho... Primeinho. Tá aqui na minha frente, eu repartir. Pinga aí, pinga. Tem que... Ele tem um... Não tenho visão. Analisei. Lançando uma concussão. Estunei um. Foi, foi, foi. Fez dois. Boa. Chora não, chora não, chora não. Chora não, chora não. Foi bonito. Não chora não. Deixa o menino chorar o iaiá. Tem meu xilinho de... Tem de plates, man. Tem umas plateszinha não? Sobrando pro Daddy? Tô com quatro aqui. Pega dois. Dropa aí, mano. Três, tá bom. Três, tá bom. Boa nessa. Lante aliado acima. Começando vacaturas. Então vamos mega rampa aí, Ratão. Sexta-feira. Sexta-feira é dia, Ratão. Mega rampa. Mega rampa. Mega rampa. Tem cara na torre, hein, guys? Aquela arboa. 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 Cês vem ou não? Cês vem ou não? Cês vem ou não? Cês vem ou não? Nossa, os caras tão marcando elevador da torre, sério. Meu Deus do céu, velho. Não é só o todo campeonato que os caras tão fazendo isso. Rapaziada, alô? Vamos de carrinho? Tô tranquilo. Vou de motinha, vou de táxi, cês sabem. Tô com três de carro. Ah, não deu pra entrar. Ó, tem um tronfiscista aqui, pega esse tronfiscista na esquerda. Vamos pegar outro carro lá. Cadê? 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 Peguei já o tronfiscista. Vou deixar a carga município. Você pegou? Não, não peguei nada não. Eu também não. Não, não. Vai, Felipe. Vai com o carro. Ô, caralho. Foda. Os nomes nem estão hoje, né, mané? Tá, mesmo. Vamos lá, gente. Deixa eu limpar isso aí. Poxa, Felipe tem o dinheiro, né? Bota aqui, Felipe. Vou olhar o armeio. Meu Deus do céu. Deixa eu comprar ele na torre. Vou comprar um avizola pra ele. Ah! Larga isso. Ponte aliado acima. Começando o barretudo. Fica a cara por aqui, hein? Cara, marca. Pega esses caras que estão na nossa frente aqui. Onde eles estão? 10 também. 10 também. 10 também não. Tá em cima desse prédio do Pinga Azul aí, ó. Em cima da casa. Segundo andar do Pinga Azul. Pega o coroa. Pega o coroa aqui do lado. Deixa quieto. Aqui, aqui, ó. Não guarda eles. Pinga Azul. Pinga Azul. Três, cara. Ali, ali, ó. Tomou duas no peito. Vou pular. Pulei. Pulei. Deitei um. Deitei dois. Pulei no meu nome na frente. Ó o bobo, mano. Foi. Caralho, que play merda. Eu dei de bobo da corte. Obrigado, Odrezinho. Estou indo lá. Estou indo lá. Estou indo lá. Estou indo lá. O carro está inteiro ainda, será? O meu... Ah, porque eu desci. Mano, eu desci na frente dos caras. Os três. Fazendo o kickback, mano. Tem umas pratinhas aqui que eu aguardei pra prender. É, eu entendi o seu plano. Seu plano foi bom, porra. Não se menospreze. Eu queria. Vou te esperar no seu loot, bebê. Pegou um Ghost. Eu vou pegar o Ghost aí. Vou bater o Ghost aí. Vou cair na caixa. Deixa o volante comigo. Felipão, me leva lá, me leva lá. Me deixa ali na esquina da... da... minhas caixões com o churubangos. Churubangos, churubangos. Churubangos, churubangos. Churubangos. Churubangos, churubangos. Bom churubangos. Tem mais um AV aí, mano. Será se terminar de pegar os negócios aqui? Tô fur. Tô fur, tô fur. Cadê meu... Ah, eu joguei ele antes de ir, velho. Polipis, cadê tu? Pega o meu dinheiro aqui, vai lá comprar um EV pra nós. Não vai gastar tudo em bala, hein, menino. Não, pode comprar o troco, o troco pode comprar em bala sim. Ó, o cara lá na pista, lá na pista, lá, ó. Ih, não tem mais trofíciem no carro, não. Quebrei, quebrei a armadura da frente, agora tem esse aqui, ó. O que tá ali agora, tá aberto. Foi atrás da pedra, fila da mãe. Tem um lá na direita, hein. Na pedra da direita, beleza. Eliminada, a equipe eliminada, boa. Olho no céu. A gente ouve uns bagos, velho. Tô vindo um passo aqui embaixo, é um squad inteiro, Denise. Embaixo de mim. Tá. Ele tá vindo na gente, nem te viram. Fante aliado acima, começando varredura. Me flechou, me flechou. Só dei, só dei, se eles apareceram no telhado, velho. Tá aí em cima já. Só dei. No telhado eu fui fora, velho. Liiiixo! No galpão aqui tá. Seguindo. Vou dirigir. Deixa o volante comigo. Eu vou abrir pro galpão aí. Mano, né, tinha muito passo por aqui, velho. Os caras estavam tudo por aqui, hein. Eu vou abrir pro galpão. Olha o galpão. Tem esse aqui, ó. Tá no meio aí, em cima. Tomei. Nossa, é do outro galpão também. O cara é covardadíssimo. Ai é. Nos do loot, ó. A ponta meio em tinta. Acho que tá aí no meu loot ali. Vou esperar eles. Eu não tenho dinheiro não. Vou precisar matar esses caras pra levantar vocês. Passo ali. Tem mais inimigos fora. Chega, devil! Conho! Viga, bravo ou não, amiguista! Pronto, eliminado. Ah, maricô, não reclama! Eu preciso do carro. Passar a placa. Vai pro carro. Eu preciso de carro, eu preciso de dinheiro, dinheiro! Tem grana, mano. Tô mais que esfudido, né mano? Ah, agora não dá pra pegar o carro mais não. Ah, nem quero carro não. Tô solo. Pior que eu tô sem ghost. Tenta pegar rapidão aqui. Tenta pegar rapidão aqui. Tem grana. Tem grana. Como que eu vou levantar vocês? Não tenho ideia. Não tenho ideia. Falta pouco, mano. Mais... Sete milhões de dólares. Pega essa bala e torce pro cara morrer, velho. Então, desculpa. Alvo da caçada identificado. Autorização para engajar. Vai ter que ser na base da torcida, mano. Que não... Não tem o que eu faço aqui, não. Esses prédios que não foram... Não foram coteados, não. Só esprédios. Quase consegui levantar um corninho aí. O cor não dá. Ah, já dá um corner mesmo. É 4k agora, né? É 4k agora. Opa, não dá. Vou levantar o corner que tem chip por minha causa. Bem Andrazinha. Até que pia pausar o bagulho de time-lime, né, rapaziada? Eu usei de mais kill dessa vez. Foi nenhum dia de time-lime, não. Até que enfim eu tenho dois motivos agora, né, rapaziada? Eu nem sei. Se tem, não tem não. O Lips tem mais kill. Deixa eu ver lá dentro do meu amigo Lips mesmo. Tá não, mano. Essa daqui do Lips é escrito o meu logo. Assim, viu Andrazinha? Onde tá esse por não, velho? Ah, Andrezinho. Não tem dinheiro pra levantar o... Ah, tem! Não tem! Falta! 200! Não ia, né, mas tudo bem. Ô, Deliz, dropa, dropa seu dinheiro aí, vai. Vou tentar lutear o condicionário e se vai achar 200 já... Ah, não. O subsolo ali, quer ver? Vai ter. Você já vem? Tá chegando. Não, mas safe vai comer. Não tô com ele, não. Ah, eu... Deleta a loot, mano. Por que, velho? Vamos pra zona segura. É melhor não. Ai, Lips, eu te amo muito mesmo, viu? Pra tá arriscando minha vida desse jeito. Não tô com panão, pai. Aí em cima, no segundo andar tem dinheiro. No segundo andar ainda, no finalzinho desse cara. Corre, cacete! Não, 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 não. Vem, Felipe! Saltando a segunda. Ganha esse game por nós. Vou ganhar assim, sem arma. Pelado. Sem dente. O Gabal, a gente tá na super-star. Não tem sorte, ela morre lá, sem precisar da gente fazer nada. Hum, eu tenho mais um trofezinho, se quiser pegar o carrinho. Não temos armitas. Vamos, lanchonete. Indo até aí. Ele saiu da lanchonete, mano. Tipo, a gente abriu e tenta aí storage e tal. Tamo tudo fodido. Tem três balas de sniper. Vamos, 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 vamos. Dá até pra tentar aí aqui no estacionamento. A bala de sniper, obrigado. Inimigos na área! Eu não tô continuando. Ó, o aeroporto não foi lootado não. Estacionamento aqui. Tinha plaquinha. Eu tenho placa, vocês precisam? Eu tô com zero aí. Você deve pegar umas duas aí, tá bom. Tira em storage, hein. É mesmo, né? Ali embaixo no aeroporto, acho que talvez não esteja o lootado. Não, foi muito tempo atrás. Né, essa porra só. Eu vou tentar, vai calar lá. Se tiver lá ali... Munição de assalto. Médio calibre aqui. Tem um inimigo que perdeu o seu rabo, mas você tá a salvo. Tem uma... SMT aqui. Esqueci o seu lado dessa porra aí. Mano, ele diz que tem ele aí. Apareceu. Apareceu. Tristeza, viu, mano? Tamo na pinta de você tá com trofe aí, Felipe? Uhum. Paguei, 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 paguei. Sistema Trump no ar. Mano, mano, mano. Larga isso que eu disse. Tô dentro. Calma, amor. Calma, amor, por favor. Eu não quero outra pessoa. Calma, amor. Já chegou. Por favor. Vamos fazer uma segura localizada. Vamos sim, tamo indo. Vamos nós. Um pouquinho. Dá pra tentar vir nesse bunker aqui. Calma, amor, por favor. Calma, pera. Tá tudo aberto, tá tudo aberto Tá tudo aberto, tá tudo aberto Poxa, eu peguei munição de alguma coisa O que foi aqui? Tinha um loot no chão ali Alguém, 6% 6% 6% 6% Placa, munição, o que? Munição de sniper, munição Tô vendo o cara, tô vendo o cara No 150, sobe, 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 sobe Alto calibre aqui Tá uma travessão não aberta Ai, caí Vai embora, vai embora, vai embora Cheguei Eles estavam tratando ali Eles estavam no meio dessas casas aqui na esquerda Pra ver que agora não tá meio metropolando ninguém Quer tentar pegar daqui? Acho que é melhor A gente volta pro carro Tá na casa ali, ó Naquela casa ali da... aqui ó, embaixo aqui Acabei de ver o cara passando a janelinha de baixo Esqueçam, gente Ih, estão por fora, estão sendo ruchados Eles estão sendo ruchados, eles estão ruchando, não sei Acho que um cara entrou ruchado lá, mano Passou na porta Estão abrindo pela direita Aquele ali ficou de eliminado, ele tava atirando em outros quests lá pra... Ele tava atirando, ele tava atirando por trás da casa Tá Analisei Boa Aqui na janela, janela, lá de frente, cara Tem mais um Boa Peguei ele Analisei Na esquerda, velho Estão atirando em mim Ai, ai, entrou, entrou a casa Foi, 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 foi Cargado, mano Que eu só... Mas tem luch para cacete, aproveita Nossa, Drezinho, salvou minha vida agora, caralho Jogou muito, Drezinho Tem, tem alguma sub, não, né? Alguém viu uma sub? Tem que ver no corpo dos cara que a gente pegou lá fora Tem uma cara aqui, né? É, esses aqui eu não vi nenhum, né? Ah, tem uma MP5 aqui Nossa, e uma Bruen, graças a Deus Trem passando, tiro comendo lá em... Tô de Airstrike Stolen art Eu tenho Airstrike e troco Ó, chegou, chegou Pela direita embaixo Direita, direita No L da casa Aqui em volta de mim Estão deitada É só ele, só caiu um Não, mas tem mais, tem mais Não caiu o fedelo, não É, porque voltaram, mas não caíram aqui, não Só alguém caindo, só Cacetei, fica Aqui, essa casa é só o cantinho dela Mano, o mais perigoso é a nossa direita À esquerda eu consigo ter visão daqui de cima Aí a gente tem Eu fiquei pra cá, mano Pra aquele galpão lá Seguindo Quer ir? Vambora Será que não tem gente lá, não? Ou dá pra esperar também Não sei se... É, vamos ver se vai fechar primeiro Esperar a próxima C Eu não tenho visão da direita só Do S e Ellipse Mas o... ó, tô vendo o cara ali, ó Tem cara ali, ó Eu tenho mais ou menos Levantou agora Fante inimigo acima Levantou no pingue azul ali, tá? No pingue vermelho Tá no pingue laranja, então Acabou de passar um cara pra direita Apareceu de novo, tá lá Nossa, ele tá na vida Ele tá sem shield, eu acho Ou tava muito branco Eu não vi o fim do shield Muito cara lá, velho Bastante cara ali Quebrei o shield dele, agora tá sem Eliminado Eliminado, eliminado Tem um dentro do avião ali Que vocês mataram aquele cara Ele tem um cara Tem alguém de longe Minha vida que tem airstrike, mano Tá, tem ali, ó Passou outro ali Tem alguém de pingar sempre, guys Eu só matei esse maluco E o Dredis agora Porque tava pingado, mano Fiquei tirando o pingue Copiado Alvo ali Eu acho que tem cara A nossa esquerda aqui No galpão já, hein Tá Mas não tá abrindo a gente, não Tô preocupado com esse galpão também Mas a gente corre pela direita Porque essa safe agora Vai ser lá no meio De scrapyard A notícia boa É que ninguém tinha na foto Acho que os caras não estão no sniper, não Lips, eu não tenho visão da direita, tá? Do SC Vejeira aí Não, da direita aqui dá pra ver, então Beleza Tá bem tranquilo aqui de ver, eu não... Ó, tem cara no galpão mesmo ali, Dredis Tô vendo Alvo avistando Não, foi de boniardi Não, foi de boniardi Não foi de boniardi Não foi de boniardi Vai fechar, vai fechar, vai fechar a boniardi Prepara já Não, vai fechar aqui Vai fechar aqui, velho Porque a gente é incrível Não! Vai se aproximar Não! Eu vou atravessar pro galpão Ele tem que comer o galpão ainda Eu tô passando e virando pelo mato da direita aqui, ó Eu vou comer pela safe Sim, sim, full safe O galpão, hein, mano O galpão tem gente O galpão tem gente Então Matar esses caras pra eles não pegarem gente Mas depois a gente vai ter que atravessar a rua no aberto, mano Vamos aqui já, ó A gente vem bem pelo cantinho aqui, ó Não tem ninguém Mano, a máscara quando tá nova não aparece sem a vida dela ou eu peguei uma máscara quebrada? Não, ela fica com todas as barrinhas iguais e eles mudaram a cor mesmo. Não, a minha tá sem barrinha. A minha tá sem barrinha, só a máscara. Não, ela parece que tá sem barrinha, mas ela tá com todas as barrinhas. Quando você perder uma barrinha, você vai ver o que eu tô falando. Eles mudaram a cor dessa bosta, ficou terrível. Nossa, a gente tá aberto pros caras do galpão. Vem, 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 já já, pula aqui o muro. Vem, 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 vem. Ai, ai. Me joguei no gás. Não, 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 entregou nóis, entregou nóis, mano. Desculpa, é alergia. Mano, abre o máximo pra direito conseguir, velho. Vai usando o máximo do negativo do gás aqui. Eu tô tendo a ver se eu consigo pegar os caras sem lugar. Aponta aqui. Tá sem shield? Só você tá indo. Tô indo tentando voltar aí. Tô tomando, velho. Tô tomando, velho. Deita aí um. Finalizaram, vou dar a volta. Deita aí outro. Não foca só nesse cara aí, mano. Tá ali? Tá bem na merda, sem shield. Nossa, a direita, nossa, a direita tem. Nossa, a direita tem, nossa, a direita. Correu lá. Com calma, com calma, tem um monte de SPAD ainda, segura. Na minha direita. Tá correndo. Aí eu tenho visão, aí eu não tenho visão. Ah, é, tomei, tomei dos caras da direita. Tinha de mim. Eu não tenho mais... Finalizei esses SPAD. Tem, 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 tem. Trofa, trofa, trofa. Não vai pra direita não que tem cara lá. Tem mais uma placa pra tirar. Tem. Tem máscara aqui. Dropei mais uma aqui, ó. Eu preciso dessa máscara. Deixa eu pegar. Não, não precisa, não precisa, não precisa. Ah, já tá. Um de nós tem que ficar com a máscara. Peguei o Precision. Ó, tem mais loot aqui. Os caras estavam na direita. Cuidado, eles estavam aí. Aqui, ó. Pinguei um. Ô. Ataque aéreo. 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 Tem mais de arca que aó aqui na frente, mano. Aqui, aqui, ó. Não tem aéreo. Aqui, ó. Aqui, ó. Joguei, joguei a caixa aqui, ó. A caixa está aqui, ó. A caixa está chegando. A alfa, só na segura localizada. É só nosso para ter os caras ali, velho. Cara, não ruxa. Não ruxa. Espera. Vamos ver os caras estão primeiro. Não, vamos ver os caras. São dois squads. Ataque aéreo. Ataque aéreo. Ataque aéreo. Ataque aéreo. Ataque aéreo. Máscara fudida, velho. Aqui é Fênix 3, alto e claro. Ataque iminente. Atrás, atrás. Fiquei aqui com os dois, aqui com os dois. Ah, mano, eu odeio essa máscara, velho. Caralho, eu coloquei a máscara 10x10, mano. Mano, essa máscara é só pra mim. Mano, mano, mano. Eu tirei e coloquei a máscara 10x10 na frente dos caras. Eu não consegui atirar, velho. Desviaram o mundo. A gente vai acertar, salatas.